Eu fui convidada, né, na verdade foi um desafio do Nathaniel, que é o coordenador do NUPEC, né, NUPEC, que é o núcleo de pesquisas em quadrinhos, no qual eu e o Thales fazemos parte, e esse canal, né, do YouTube é do NUPEC, e ele me fez esse desafio para escrever sobre a Bíblia, mas, na época, em 2012, sobre esse material aqui, ó, a Bíblia em Ação. A Bíblia em Ação é uma bíblia, um texto, uma produção de Sérgio Cariello, que é um quadrinista brasileiro que mora há muitos anos nos Estados Unidos, e o capítulo desse livro, que foi organizado pelo professor Nathaniel, Eu tratei sobre esse material e sobre um outro material, quer dizer, um outro material que eu tenho aqui, eu comento sobre outros também, mas um outro material que é este livro aqui, Gênesis, de Robert Krumm, que são dois materiais diferentes. Então, esse aqui é um material, dois materiais diferentes no seguinte sentido, esse aqui, o Sérgio Cariello é um quadrinista respeitado, muito famoso, que trabalhou na DC, na Marvel, em outras indústrias, né, que são conhecidas, conhecidas e especialmente conhecidas aqui do nosso canal, irmão do Otávio Cariello, que mora aqui no Brasil, e que também, né, já teve um vídeo, uma entrevista com ele no nosso canal do NUPEC. O Sérgio Cariello, ele é cristão, e esse material, ele teve um cuidado para trabalhar esse material, e tinha um objetivo, que é o objetivo de disseminar, né, de apresentar a palavra, no caso, a palavra bíblica, na sua, no seu pensamento cristão. Já o Krumm, ele é judeu, e esse livro aqui trata só de Gênesis, só o livro de Gênesis, né, uma apresentação rápida aqui dos dois materiais, que posteriormente eu vou tratar mais adiante, se o Thales me permitir. Mas... Com certeza que vão permitir, né? As imagens, né, eu trato nesse texto, eu tô com um texto aqui, no livro, né, o livro chama-se Para o Alto e Avante, né, o texto sobre histórias em quadrinhos, para usar em sala de aula. E o meu capítulo ficou no final do livro, organizado pelo professor Nathaniel, porque tratava da Bíblia, né, e no caso da ilustração, no caso dessa pergunta que o Thales me faz, sempre há um imagético, no judaísmo, eu vejo, e no cristianismo, né, há tanto a Bíblia hebraica, que é essa aqui, a Bíblia hebraica, né, que nós... Essa aqui é uma versão hebraica mesmo, da livraria, de uma livraria hebraica em São Paulo, que significa em hebraico palavra, mas eu não sei pronunciar direito, não sei se é séfer ou sefé, tá? Que pra nós, cristãos, no caso, eu sou cristã, né, não sou cristã católica, mas pra mim, enquanto cristã não católica, corresponde aos livros do Velho Testamento. O Velho Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, e que os judeus chamam de Bíblia hebraica. Então, tem aqui os cinco primeiros livros da Bíblia, e os demais livros, né, que corresponde a um Velho Testamento. E aí, aqui, você... nós encontramos muita coisa interessante, muita coisa imagética. E se o Tales me permitir, eu vou ler um textinho, uma transcrição, né, do livro de Ezequiel, que tem assim. O aspecto... Ezequiel é um profeta da Bíblia, que ele tem uma visão. E no capítulo desse livro, eu coloco como será, né, pra uma pessoa que vai desenhar os quadrinhos, escrever essa visão de Ezequiel. teria muitas formas de escrever, de fazer... escrever, não, de desenhar essa visão. Da mesma forma que tem muitas traduções da Bíblia, né, na escrita, tem muitas traduções na visualidade, no imagético. Então, eu transcrevo. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E as quatro tinham a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estiverem uma roda no meio de outra roda, andando. Andando. Elas andavam pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E essas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E a minha pergunta é, como ilustrar essa visão que Ezequiel tem, uma visão que Ezequiel tem na beira de um rio? Como ilustrar essas rodas, essas rodas que andam, essas rodas que têm luzes e que têm olhos, né? E na época não tinha as nossas rodas, não tinha os carros, não tinha os aviões que hoje tem. Na época de Ezequiel não tinha nada disso. Não tinha... Como um artista vai ilustrar? Então, cada artista ilustra de uma forma diferente. Uma outra coisa que se coloca, que eu coloco, é que tanto na Bíblia hebraica como no Novo Testamento, os profetas têm visões, eles têm imagens, eles veem imagens, eles têm sonhos. E nesses sonhos aparecem as imagens que eles vão transmitir para as pessoas os seus sonhos. José tem uma imagem, tem sonhos, né? José era um sonhador e José também se frava sonhos, né? Que é um personagem da Bíblia. que vocês, alguns de vocês podem conhecer tanto no desenho da Disney, José no Egito, o príncipe do Egito, em alguns filmes que contam a história de José. E José tem sonhos. Esse imagético, essa simbologia está presente. Então, é algo que está presente na Bíblia, né? Tanto no Velho Testamento ou na Bíblia hebraica, né? Para quem é judeu. E no Novo Testamento, para quem é cristão. Esse foi o Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupac é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau!